Música Ele mora logo após essa mangueira e se recusa a sair Música Não quer deixar essa boca dele, ele não quer sair e ele vai abandonar a caixa dele Música Infelizmente um desfeche que nenhum de nós imaginávamos Ontem mostramos aqui, vocês estão vendo aí nas imagens Que os assistentes sociais tentaram dialogar com o senhor que mora naquela cidade no final dessa rua E as pessoas tentaram negociar com ele para que ele pudesse deixar a casa Por conta da água que estava subindo e infelizmente ele não queria sair Lembra? Aí as imagens, o assistente social Borges também ajudando, tentando dialogar com ele Mas infelizmente ele resolveu não sair Por conta de que ele tinha algumas criações e ele ficava preocupado de alguém pegar as criações Que ele tinha, então infelizmente ele não resolveu não sair E eu estou aqui com os dois que foram lá, foram lá tentar negociar com ele para poder ele sair Ontem vocês tentaram para que ele saísse de lá, para que não acontecesse o pior Infelizmente aconteceu isso aí Tentamos ir lá e não sabemos realmente qual foi a causa Acreditamos que deve ser a cerca elétrica que deve ter causado um choque Ele ter pegado um choque porque assim como nós sumamos ontem também Pegamos um choque lá e hoje ficamos sabendo desse acontecimento que ele veio a óculos Acreditamos que deve ser eletrocutado Só a perícia pode ser realmente a causa Acreditamos que nós fizemos bastante, mas ele não resistiu ainda Hoje infelizmente um desfecho que nenhum de nós imaginávamos Vocês tentaram, eu estou mostrando mais uma vez as imagens de ontem Vocês se arriscando aí, pendurando no lugar Tentando chegar até o senhor lá para poder convencê-lo de sair Infelizmente não deu certo É, a gente levou o bombeiro civil também, levou a guarda municipal Falando com os parentes deles E ele disse que o parente disse não, ele é de maioridade, não quer sair A gente não vai poder fazer nada Infelizmente liberou a equipe A última contagem que eu tive com ele foi às 6 horas da tarde Vim aqui, fui lá novamente com ele e não queria sair Foi no mercado dos parentes deles E eles disseram que ele é maior de idade Não queria sair, a gente não ia poder fazer nada Infelizmente liberou a equipe e agora tivemos essa triste notícia Que tinha vindo a volta Desde ontem a nossa equipe da secretaria, os nossos assistentes sociais Estavam no local, permaneceram durante o dia todo Estive aqui também Mas infelizmente a gente não conseguiu, não teve êxito em tirar ele do local E tivemos essa triste notícia A gente recebe com tristeza, é um sentimento de frustração até De não ter conseguido salvar essa vida Agora falando dessa região, aqui é uma região complicada Toda vez que chove com intensidade, os moradores até já sabem do risco que tem Fala um pouco sobre essa dinâmica aí que já foi tentada em várias vezes E eu tenho certeza que vocês também estão tentando fazer Para remover esse pessoal, para conscientizar sobre tudo que eles não morassem aqui nessa região Sim, já teve anteriormente, a maioria dessas famílias já foi beneficiada Com o projeto habitacional nos residenciais Mas infelizmente a maioria acabou retornando A gente tem acompanhado essas famílias Tem fiscado também, diante do governo do estado Conseguir novas demandas habitacionais O governo federal, mas até agora a gente não conseguiu ainda Nossos esforços não param, porque enquanto tiver essas famílias aqui A gente não vai parar, não vai desistir até retirar essas famílias dessa situação de vulnerabilidade E agora eu estou acompanhando o sobrinho dele, que está chegando ali Vocês estão vendo, ele vai agora tentar chegar lá na casa Eu vou tentar acompanhar aqui de perto Para ver o que a gente pode mostrar, vamos ver E agora eu vou tentar acompanhar aqui de perto Legenda Adriana Zanotto